Item 28, processo 48.500, 37.58, 2004.47. Pedidos de reconsideração interpostos pela Confederação Nacional das Cooperativas de Infraestrutura e pela Companhia Sul Sergipana de Eletricidade, em face da resolução normativa 607 de 2014, que altera o submódulo 7.1, 7.2, 7.3 e 8.3 e aprova o submódulo 11.1 dos procedimentos de regulação tarifária. Diretor relator, doutor José Jorosa. Em 18 de março de 2014, a diretoria colegiada da ANEL aprovou os resultados da apelha 108 e 12, primeira resolução 617. Essa resolução alterou o submódulo 7.1, 7.2, 7.3 e 8.3 e aprovou o submódulo 11.1 dos procedimentos de regulação tarifária do PORET e de outras providências. E por meio de cartas, a InfraCop e a SulGip, respectivamente, apresentaram pedido de reconsideração contra a resolução normativa. Na sessão de sorteio público de 16 de... número 16 de 14, realizada em abril de 14, o processo veio à minha relatoria. Em 17 de julho, por meio de nota técnica 204, o pleito foi apreciado pela área técnica. É o relatório. Procuradoria. Trata-se de pedido de reconsideração, ter posto pela InfraCop, em face dos submódulos do PRORET, aprovado pela resolução normativa 607-2014. A Procuradoria já tem opinado e reiterado as ocasiões pela aplicação do artigo 43, inciso 4º da resolução 273, que determina que recursos em face de resolução de caráter normativo não devem ser conhecidos. Por essa razão, a Procuradoria opina pelo não conhecimento do pedido de reconsideração. A InfraCop solicita que seja reconsiderada, retirada dos descontos das cooperativas autorizadas e que isso seja feito por meio de estudo em atendimento à Lei nº 10.848-2004, conforme o item 9. Questiona ainda, quanto ao fato de as cooperativas enquadradas como prêmios missionários, detém, descontos de tarifas de subprimimento definidas casa a casa, enquanto as cooperativas autorizadas, não. As cooperativas de edificação rural enquadradas como autorizadas são classificadas como consumidores rurais, conforme disposto na resolução normativa 205, tais como os consumidores irrigantes ou agricultores, por exemplo. Tais grupos de consumidores estão sujeitos a descontos especiais das tarifas de fornecimento, além da convergência gradual desse desconto, conforme o Decreto 7891-2013. E, de acordo com esse decreto, compete a ANEL definir a transição dos descontos para todos os grupos de consumidores com direito ao desconto da tarifa de fornecimento, inclusive as cooperativas de edificação rural. Em atendimento a esse dispositivo, a proposta inicial da Zara Técnica era de transição de desconto de 4 anos, e a proposta da InfraCop era de transição de 12 anos, conforme de prover um bom equilíbrio entre o cumprimento do decreto e adaptação do cooperativo ao longo do período, foi aprovado pela Diretoria a transição de 8 anos. Entendo que essa regra aprovada é bastante razoável, pois permite o período adequado para que as cooperativas possam se adaptar ao longo dos anos a convergência gradual dos descontos vigentes percentuais definidos no Decreto, no que concordo com a área técnica. Quanto ao pedido da SUGIP, que é suprida pela CHESP e pela Energiza, alega que tem garantido o direito de suprimento pela CHESP e que não pode ser encerrada ao final do contrato vigente entre as partes, pois, segundo ela, afronta o direito legal da SUGIP de tratar de uma empresa de pequeno porte, consoante previsto eleito. Um aumento significativo das contas de energia para os consumidores finais devido a um forte impacto que incidirá diretamente na sua parcela área. E a divergência com o objetivo da ANEL e do governo no tocante a modicidade tarifária. E, dessa forma, solicita a reanálise e reposicionamento, constando o relatório de análise de contribuição da P-10812. Em relação ao suprimento entre a SUGIP, a CHESP é objeto de discussão na agência há bastante tempo, dado o seu caráter excepcional. E, após a Lei nº 10.814, os contratos de suprimento com a distribuidora nos agentes de geração foram encerrados, exceto a SUGIP. E, conforme está expresso no Decreto nº 5.163, o regulamento que regulamentou a lei, citado, diz que tem quatro formas de ela contratar. Todo agente de distribuição de menor porte, mercado inferior a 500, pode se contratar de quatro formas, incluindo a tarifa regulada do seu atual agente supridor. E o agente supridor, conforme definindo o parágrafo primeiro, é aquele que declara sua necessidade de compra para o leilão de energia proveniente dos empreendimentos existentes com a entrega de energia elétrica previsto para o ano subsequente. E o agente do setor que possui essa obrigação são de distribuição, sendo que os agentes de geração participam apenas como vendedor. Além disso, o agente supridor e distribuidor devem atender a totalidade de seus mercados por meio de leilões públicos realizados especificamente para esse fim. E os custos da aquisição dessa energia elétrica são indiretamente repassados à tarifa de energia aplicada ao suprimento. No caso do agente supridor gerador, a tarifa fixada inicialmente pela Resolução nº 206 do Ministro é apenas atualizada anualmente para avaliação do IPCA e não há previsão de revisão desse valor. Portanto, não há o que se confundir agente supridor de distribuição, conforme previsto na legislação setorial, com agente supridor de geração figura não prevista no modelo setorial da forma como é a relação entre a CHESF e a SUGIP. E a CHESF, por meio de carta, lá de abril e março de 2014, demonstrou formalmente seu desinteresse em permanecer suprindo a SUGIP, alegando que, entre os motivos, que a Lei nº 10.783, de 13, que reverteu as garantias fit dessas usinas em cota e, por conseguinte, afetou o laço para cumprimento de seus contratos. E, dessa forma, para cumprir seus compromissos de fornecer energia aos seus consumidores industriais e suprir a distribuidora, a empresa teve que recorrer ao ACL. E, ademais, a SUGIP, que é suprida pela Energiza Sergipe e pela CHESF, e ela compra a energia considerada no reajuste de 2013. Então, aí tem uma quantidade que ela compra da CHESF, 164 mil, aproximadamente, megawatts por hora, médio, e da Energiza Sergipe, 205. E, a título de estimulação, tendo em vista que a tarifa de suprimento da ESE para a SUGIP, a vigorar no período de 14 de dezembro de 15, foi estabelecida por meio da Resolução 1715-15, de abril de 14, e considerada na estimativa do IPCA para dezembro de 14. É possível atualizar o custo médio da Energiza, contido na tabela 1, estimar o impacto do componente comprador na energia no reajuste da SUGIP. E, aí, apresentando na tabela 2, o que poderia ser fazendo essa variação. E, nessas condições, o custo médio de compra da energia passaria de 111 para 127, impactando mais ou menos 6,9 pontos percentuais. E, partindo dessa condição de tarifa atualizada, e considerando um cenário de pleno suprimento pela SUGIP, pela Energiza, são alcançados os seguintes valores. Então, aí nós considerando apenas ela fornecendo pela Energiza. É importante dizer que a SUGIP, eu tenho até em mãos a carta, ela encaminhou uma carta à Energiza em abril, solicitando que a Energiza fosse apenas ela a sua única supridora, e solicitando que ela considerasse já, para 2015, a totalidade da sua energia, ou seja, e acrescentado uma avaliação de crescimento para os próximos quatro anos, ou seja, de 2015 a 2017. E, dessa forma, a Energiza, a Sergipe, nos informou que ela já fechou o acordo, e está finalmente num contrato de fornecimento de energia com a SUGIP. Então, a Energiza, a Sergipe, já vai declarar essa necessidade para obter, no próximo leilão, a possibilidade de adquirir essa energia para suprir a SUGIP, e aí, resolvendo essa questão da 607, tá? Isso, 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 casado. As duas, vai ser a partir, porque como termina em dezembro, final de dezembro, já a partir de janeiro já fica a Energiza, a Sergipe, a única supridora, tá? Então, na verdade, o que eu fiz aqui foi fazer um cenário apenas do que, embora que a gente não precisaria analisar isso daqui, mas eu estou fazendo só um cenário do que como ficaria o aumento numa eventual, com a mudança só para a Energiza, a Sergipe, certo? Então, nessa situação, o custo médio de compra da Energiza da SUGIP passa de 127, que é atualizada, para 141. Então, impactando mais ou menos no IRP de 5,78 pontos percentuais, já que o efeito, né, na energia da Sergipe é incerto. E no reajuste de 14, ela apresentou 3,65 da exposição contratual, com o suprimento integral da SUGIP, esse nível aumentaria para 9%. Entretanto, o impacto tarifário dependerá fundamentalmente do comportamento dessa exposição contratual em 2015, principalmente após a realização dos leilões de energia existentes do valor do PLD. Então, é uma previsão que pode chegar, no máximo, a 9%, mas, se conseguir comprar, não tem exposição, tá? E esse cenário indica a possível elevação das tarifas do consumidor da SUGIP e da Energiza Sergipe. Todavia, entendo que a manutenção dos contratos de suprimento com a agenda geradora é incompatível com a regulamentação da comercialização de energia no ambiente de contratação regulada, dada pelo Decreto 5.63. Ademais, a SUGIP, é o que eu vou repetir, e caminhou a correspondência à Energiza Sergipe solicitando a ampliação do mandamento do contrato no período de 15 a 19, tendo em vista o encerramento do contrato com a CHEF, buscando se adequar a essa realidade da resolução 607. Também não se pode afirmar que o encerramento desse contrato contraria o princípio da modicidade tarifária, pois esse conceito está intrinsecamente relacionado com o equilíbrio econômico-financeiro da concessão. A modicidade tarifária não é perseguida em detrimento do equilíbrio da concessão de distribuição de geração. Sendo assim, ao calcular o IRT, a agência busca definir as tarifas máximas que a concessora pode cobrar seus consumidores conforme o equilíbrio dos contratos, proporcionando assim a modicidade tarifária. Esse princípio de modicidade seria ferido caso as tarifas calculadas fossem superiores ou inferiores ao necessário para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. Dessa forma, considera improcedente o pleito da distribuidora. Finalmente, além das razões apresentadas pela Aratec, que se contrapõe ao médio dos pleitos, não há óbvio em superar, pois não é cabível conhecer do recurso contra o ato normativo de caráter geral e abstrato, editado pela agência nos termos do artigo 43, inciso 4º da Resolução 273, de 2007. E, diante do exposto e do que conto do processo, voto por não conhecer os pedidos de reconsideração interposto, tanto pela Infracop como pela Sugip, com fundamento no inciso 4º do artigo 43 da Resolução Normativa 273, de 31 de julho de 2007. É o voto. Em discussão. Zé, aqui, jurosa em síntese, então, o que você disse é que essa rescisão do contrato que supra, em parte, a Sugip, que já foi, então, informada pela Chess, do seu não interesse em continuar com o contrato, ele será, e a Energiza, a Energiza, a Sergipe, já manifestou a concordância e a condição de atender essa energia que seria descontratada com a Chess, de sorte que nem a Sugip, em princípio, nem a Energiza, a Sergipe, ficarão expostas, vamos dizer assim, a Energiza, a Sergipe, buscará energia e contratar energia suficiente para atender esse novo contrato da Sugip. Exato, ela vai declarar para os próximos leilões, para que ela não fique exposta. Ela vai declarar, não há menos um, porque ela tem que ser não há menos um para o ano subsequente, e depois ela faz, entra no leilão normal, entendeu? Quer dizer, o certo é que a Energiza, a Sugip, aliás, a Sugip, ela não ficará exposta, ela migrará de uma contratação da Chess para a Energiza Sugip, é a Energiza Sergipe, está certo. Está certo. Quem poderá ficar, se der alguma apoiada, é a Energiza Sergipe. Ela vai declarar, pode não conseguir contratar. Ela fica com exposição involuntária, poderá ficar. Mas aí, ela tem como repassar para os seus consumidores. O caso da Chess, ele não tem para quem repassar, porque não existe, ele não tem para quem recorrer, se ele ficar exposto, ele não tem a energia para fornecer. Não, está certo, porque aqui você desenvolveu o raciocínio, que era uma das minhas dúvidas, mas para mim agora realmente restou claro, é que, claro que quem tem a obrigação de suprir, desde que é avisado com antecedência, é a distribuidora. Exato. Da área de concessão da pequena, no caso a Energiza Sergipe. A Chess vinha até então suprindo, mas não é obrigada a fazê-la. Aliás, era excepcional, o único caso. É uma situação excepcional. Como ela não tem interesse em continuar, ela tem o direito, com a devida antecedência, como está sendo feita, de avisar da rescisão do contrato. Isso. E como a Sugipe já acertou com a Energiza que ela será, por ela, suprida, a preocupação, que também é legítima, mas aqui dá para conviver com a situação, é que, claro, vai onerar o consumidor, porque o mix vai subir, mas aí é uma decorrência normal. Então, é uma preocupação legítima da Sugipe, mas é o caminho normal, ela passe a ser suprida pela Energiza Sergipe. E a Energiza Sergipe, se declarar e não conseguir contratar, é paciência. É normal do processo que ela possa ter uma exposição involuntária, mas aí ela repassa. Claro, em uma hipótese dessa, quem vai ser onerado é o consumidor da Energiza Sergipe, mas é da regra. É da regra. Aliás, eu obtive essas informações da própria Energiza Sergipe. Na minha assessoria, eu pedi que entrasse em contato e eles passaram toda essa informação que eles estavam cientes, já estavam com a minuta de contrato já pronta e eles já estavam todos preparados para atender a Sugipe a partir do... Porque vence no dia 31 de 12, a partir do 1º de janeiro de 15. Na verdade, apesar de ser uma situação atípica, mas antes da 579, isso era normal. Quer dizer, a Chess supria a Energiza Sergipe na época e também a Sugipe. E também a Sugipe tinha uma parte que supria a Sugipe conforme essa distribuição de mercado aqui, que está mais ou menos de dois terços e um terço. Com a 579, a Chess evidentemente concorda e ainda com déficit, porque ela tem um déficit de energia, no caso específico aqui, ela precisa comprar no mercado de curto prazo para atender aqueles contratos dos consumidores. Então, na hora que ela se livra da Sugipe, é um excelente negócio. E ao mesmo tempo, e a sua preocupação procede, porque na medida em que a Energiza a Sugipe considera o mercado da Sugipe no seu mercado, quer dizer, ela declara que o seu mercado agora passa a crescer, consideram aí os valores da Sugipe. Então, é mais simples, porque a partir daí ela tem condição de participar dos leilões, e ao participar dos leilões, ela absorveria esse mercado da Sugipe, diferentemente da Chess. Quer dizer, eu acho que, uma vez se concretizando isso aqui, desde que haja um cuidado muito grande, na hora que sair um contrato, o outro entra, quer dizer, não tem um período aí, um intervalo aí sem contrato, mas aí, eu acho que o seu voto, ela é importante, porque tenta regularizar a situação, que é boa para a Energiza, dá uma segurança à Sugipe, e eu acho que muito melhor para a Chess aí, nesse processo. Certamente, se a Chess tivesse a total liberdade de escolha, ela preferia ficar com a Sugipe, porque com aqueles consumidores que têm tarifa subsidiada. E aqui, essa tarifa ainda é melhor do que aquela. Exatamente. Bem melhor do que aquela. Exatamente. Está certo. Ok. Bem, então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Procâmbio, então, o candidato decidiu, por não conhecer, os pedidos de reconsideração, interposto, pela Confederação Nacional do Cooperativo de Infraestrutura, InfraCorp, e pela Companhia Sul Sergipana de Eletricidade, Sugipe, com fundamento no que dispõe lá a resolução normativa 273, de 31 de julho de 2007. Próximo item. Obrigado. Obrigado.